Tem alguém tentando atrapalhar, atrasar sua vida. E não é só no Brasil que tem esse tipo de pessoas, tá? Notícia na tela. Vizinho, tá? Aqui da minha cidade agora, de Melbourne. Olha o bicho pegando aqui, o que é importantíssimo também pra mim e pra Luana, pra gente ver onde tá acontecendo isso e não procurar mais casas nesses lugares, né? Não entendi os bairros, mas enfim, depois eu vou olhar com mais curidade. Que merda é essa? O que tá acontecendo? Violent crime spree across the southeastern suburbs. Very calm, very brazen. The group of thugs pulled up at this Malvern East home just before 10 last night, stealing SIDS. Before 10, cara. Não é nem de madrugada. Fica sol aqui até quase oito da noite, cara. Puta, os caras tão perdendo totalmente o senso. Prized 2018 Porsche. They came into the house, yeah. While you were on a work call. A room away. Literally. His wife and two young children were also inside. Check-in for show, the household is check-in. SIDS' house was the second of six homes targeted between 9pm and 3.30 this... Não conheço esses bairros aqui, mas cinco ocorrências. Morning. This is terrible. I'm just so alarmed. On Paxton Street, a resident spooked the armed intruders, but they... O que é que é, pessoal? O que é que é, pessoal? Cara, cara, rola. O que é que é o naipe? Esses caras não tem naipe, mas porra, véi. Still made off with her Mercedes... I don't know what she's doing, véi. In nearby Armadale, the home of horse racing identity John Rothfield, known as Dr Turf, was ransacked. His 21-year-old daughter was threatened with a knife during the 20-minute ordeal, and the home trashed before the thieves sped off in two luxury vehicles. From that Armadale home, the men were last seen speeding along the Monash in another stolen Porsche. The air wing track... Did at speeds of more than 200 kilometres per hour. They should be caught, because I'm not sure if they've done this to anyone else. The fact that they were so brazen is very scary. Jillian Lantouris joins us live now from Pram Police Station. Jill, how's John Rothfield's daughter doing tonight? Tom, I've spoken to him this afternoon. He says she is a bit shaken, but doing relatively OK. During the ordeal, the offenders stole her phone, but she demanded it back, and the offenders handed it back over to her. So quite a remarkable young woman there. As it stands tonight, no arrests have been made, but that CCTV... Ninguém... Ninguém, ninguém foi preso. Coisa boa, né? Ninguém foi preso. Aí, vão pegar, cara. Os caras pegam aqui. Os caras não pagam pau aqui, não, véi. A Polícia não paga pau aqui, não. Não deve ter certeza que a polícia tem algumas leads aí. É entendido, uma Volkswagen stolen from that Armadale home foi recuperada, mas... O carro foi recuperado, desculpa, o carro foi recuperado, né, apontaram a faca para a menina aí. Três veículos ainda estão em cima, a polícia diz que eles vão subir patróleos na área tonight, só para essa extra reassurança para a comunidade. Jeline Lenter está lá em Paran, obrigado. É pessoal, Austrália, tá? Notícia aí, notícia para vocês terem uma noção de como é aqui também. É bom, lógico, né, não dá para comparar com o Brasil, mas tem coisa ruim também. Tem gente querendo atrasar seu lado em tudo que é canto, tá? Mas é isso, Thiago Trindade, Thiago André Mendes, on Keepwatch. I really appreciate your time. Cheers.